Amigo Enquanto a chaleira cheia o amargo vou cebando Foi você ter chegado, eu tinha que reparar Um goncho apaixonado precisa desabafar Tioca fugiu da casa com meu amigo João Bem diz que mulher tem a asa na ponta do coração Bem diz que mulher tem a asa na ponta do coração Amigo Bolei a perna, puxi o pão Bem diz que mulher tem a asa na ponta do coração Amigo 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 Amigo